O teste de unidades, ele te ensina a terminar as coisas. Quantas vezes você acabou a sua atividade, e aí quando você entregou, você teve a certeza de que aquilo realmente foi terminado, de que você fez tudo o que precisava. Normalmente o que a gente faz, na hora da entrega, é ficar se perguntando, será que eu fiz tudo? Será que está faltando alguma coisa? Deixa eu dar uma última revisada aqui. E aí quando o seu chefe, o seu líder, ele pergunta, e aí terminou, aí você fala, ah, eu achei o que está pronto, eu acho que beleza agora, vamos testar para ver se está tudo bem mesmo. É isso que a gente aprende a fazer. Com o teste de unidade, não tem o acho que terminou. Ou você termina, ou você não termina. E aí não é uma questão de você fazer testes infinitos, não, é preciso fazer tudo isso aqui. Existe um planejamento que você faz quando você começa a fazer teste de unidade. E aí são técnicas que você aprende, claro, não é que você vai fazer um planejamento, talvez você nem saiba o que é um planejamento de teste. Mas depois que você aprende esse tipo de coisa, o teste de unidade te ensina a terminar. Cara, eu fiz tudo o que precisa, tenho certeza. Não tem acho. Inclusive no começo, eu estranhava muito esse sentimento. Eu ficava voltando no código para ver. Caramba, será que está certo? Será que não está? Isso só mudou de verdade quando eu comecei a ver que toda vez eu voltava e não mexia mais. E aí foi um dia que eu me liguei e falei, pô, esse negócio aqui faz a gente terminar as paradas. Não é, acho que está pronto. Não, não é o acho. Tudo que precisava ser feito, que precisa para atender o requisito, já estava listado aqui no meu planejamento. E eu fiz teste para todas essas situações. Logo, eu terminei. Não tenho mais o que fazer. É claro que eventualmente, além do teste de unidade, você vai arrematar ali com um teste funcional. Você vai arrematar com um teste funcional, num teste manual. Você vai dar uma última, você vai publicar num ambiente de teste, num ambiente separado ali, que não é a sua máquina, para evitar o famoso na minha máquina funciona. E aí quando tudo estiver integrado, você vai fazer seu último teste ali e vai entregar. Se você faz teste hoje, comece a prestar atenção nisso. A quantidade de vezes que você termina e diz, eu terminei. Não tem mais o que fazer. Não é, acho. Está pronto. Eu sei que está pronto.